No vídeo de hoje vamos trazer aqui informação relativa a Coritiba e tem jogador reforço que pode ser que não jogue contra o Bahia, informação importante. Além disso, trazendo também aqui outra informação muito importante que é a respeito de Cauley, para completar entrevista com o Marcos Felipe e imagens do treinamento. Se muito mais, em mais um vídeo aqui do canal Marabaia. Vamos que vamos! Fala, Nação Trecoluma. Boa tarde para vocês que seguem a gente aqui no canal Marabaia e hoje mais um Plantão do Bara. Mas antes disso, duas coisas. A primeira delas eu conto com vocês para se inscrever no canal. Estamos muito perto, gente, de atingir mais uma marca importante no canal. Estamos aqui, vou atualizar para vocês, para vocês me ajudarem perto de atingir os 38 mil inscritos no canal. Estamos com 37, 8, 9, 9, 101. A gente chega, então conto com você que não está inscrito. Se inscreva, abaixa seu lugar no YouTube e se inscrever. E para completar, pede a galera para se inscrever também, para fortalecer, beleza? Outra coisa que eu trago para vocês é aquela velha e boa dica para você que está em busca de seu computador e está aqui a grande oportunidade, gente. InfoStory fica no terra do Shopping Tagara. Melhor loja de informática e adiência técnica e você tem a chance de comprar computadores novos, viu? A partir de R$ 599,00. Para você tirar todas as suas dúvidas e buscar a sua informação, clica aqui no link e fica inscrito no meu comentário e também na descrição do vídeo. Se ele clicou, você já vai ser direcionado para o WhatsApp da empresa, 719-9999-6767. Lá você tira todas as suas dúvidas e garante essa oportunidade antes que acabe, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui o nosso Tricolor de Aço com a entrevista dele. Nosso goleiro, Marcos Felipe, falou hoje para a Nação Tricolor. Vamos ver aqui, gente, o que foi dito por ele, tá aí. Entrevista com Marcos Felipe, pergunta de Vitor Silva, Rodrigo Rocha, Samara Figueiredo e Rodrigo Barata. Marcos, você sente destacado nas partidas, mesmo em jogos em que o clube está perdendo. Agora, com o início da era Sene, que foi um dos maiores goleiros que o Brasil já produziu, como é esta expectativa em poder ser treinado por alguém da sua posição, com o tamanho destaque em sua carreira e se vai existir uma indolatria de sua parte por ele? A gente sabe que jogamos contra adversários qualificados. Normalmente, eles vão ter chances de gol também. E graças a Deus eu tenho conseguido contribuir com as defesas e espero dar continuidade nesse trabalho. Em relação ao professor Rogério Sene, nós sabemos que ele é uma referência nacional e mundial. Ele tem aí galgado essa profissão de treinador agora. Lógico que é referência para todos nós, com certeza, um exemplo. E nós esperamos colher bons frutos com ele aqui. Pergunta de Marcelo Ramos, Jailson Barauno e Reginaldo Lima. Marcos, em poucos dias de contato, o que é que o técnico Rogério Sene já tem feito de diferente para o Bahia conseguir jogar melhor e se recuperar no campeonato? E o que é que muda para os atletas com a chegada dele? Ele passou uma mensagem que nós precisamos colocar o Bahia novamente no patamar que tem que estar. Ninguém está acomodado com a situação que nós estamos. Ele chegou também e não está acomodado. Ele passou essa mensagem que é voar voos mais altos e nós acreditamos que isso é possível. E se Deus quiser, no final da temporada, quem sabe buscar uma vaga na Sul-Americana também. Tá aí, né, gente? Se quiser conferir na Íntegra, clica aqui, claro, no YouTube, acessa a TV Bahia no YouTube e assiste na Íntegra. E o que eu trago aí para vocês, essa parte inicial bem interessante. Primeiro ele mostra aí essa importância de ter o Jailson como goleiro. A gente também fez essa pergunta lá para a assessoria de comunicação do clube. E é sim, porque é uma cobrança extra, uma responsabilidade extra. Afinal de contas, eles estão sendo treinados por um dos maiores goleiros aqui que passou pelo futebol brasileiro. Sene é referência e, sem dúvida, vai se incrementar nesse processo de evolução dos nossos goleiros. Sobre a cobrança e sobre a ambição, é bem interessante. Sene já chegou deixando um recado, cobrando a melhora do time e, claro, destacando aí que, para além de se livrar do rebaixamento, é possível focar também em uma vaga na Sul-Americana. Que assim seja, degra a degrau, mas Sene está certíssimo. Já chegou cobrando e mostrando que tem objetivo nessa temporada. E quem quiser que se vire para conseguir esse lugar como titular do Bahia, vai ter que ter ambição. Outra informação agora é sobre essas imagens, bem interessante. E por falar em Marcos Filipe, está aqui, gente. Essa diversão aqui vou trazer para vocês. Marcos Filipe e nosso goleiro, Adriel, está aí. Tá aí, né, gente? Bem legal. Inclusive, sobre isso, o que se fala muito é que Adriel, ele tem muita qualidade com a bola nos pés. E eu acho que esse vídeo não foi à toa. Dizem até, né, que, enfim, né, em outro contexto ele poderia até ter mais oportunidades no time do Bahia. Sene vai observar isso de perto, mas a verdade é que Marcos Filipe é dono da posição, é titular, merecidamente, inclusive. E Adriel vai ter que trabalhar muito. Mas, o que se diz é que com esse talento, ele tem um futuro promissor. Até porque, além de ser bom ali com as mãos, como se diz, goleiro típico também tem muita qualidade para sair jogando. Outra informação agora, informação importante, gente. Vamos trazer aqui essa postagem do nosso tricolor de aço. Está aqui, ó. Cauli fez o primeiro trabalho com bola na manhã desta quarta. Ainda em recuperação, meia-anuma atua desde o dia 27 de agosto. Vamos trazer aqui esse registro de Cauli evoluindo, avançando cada vez mais, cada vez mais próximo do retorno de Cauli. Está aí, ó. Ainda aqui até um pouco mais para vocês verem, né? Deixei um pouco mais ali o vídeo para vocês verem essa bandagem ali na lateral do joelho direito. É o processo de recuperação, mas esse trabalho de bola já mostra que avançou muito. Está cada vez mais próximo, mais perto do retorno. Ele é um cara muito dedicado, é um cara que sabe que quando é um treinador e que conta muito com ele, ele quer voltar o quanto antes, claro, com toda a responsabilidade. E para completar, o que eu posso dizer é o seguinte. Historicamente aí, pelo menos nos últimos jogadores que passaram pelo processo de recuperação, tem havido antecipação de retorno. Claro, sem qualquer tipo de promessa, mas o Bahia tem conseguido fazer com que jogadores lesionados retornem antes. Creio eu que Cauli está cada vez mais perto de retornar e dentro aí de, no máximo, duas semanas estourando aí, creio que ele já esteja apto para voltar para o nosso tricolor de aço. Grande avanço no dia de hoje, Cauli com bola depois de estar parado desde o dia 27 de agosto. Por falar em Série A, por falar em próximo adversário, tem aqui, gente, uma informação muito importante para a gente. E está aqui, o Terra está trazendo. Reforços do Curitiba ainda não estão inscritos no BID e podem ficar de fora de duelo contra o Bahia. Nesta quinta, o Curitiba recebe o Bahia no Conto Pereira em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão. Para este confronto, o Coxa espera contar com seus reforços, porém, dois deles, Gessé Rodrigues e André Samariz, ainda não estão inscritos no BID, mas o Curitiba deve ter novidades para o duelo contra o Bahia. Está aí, né? Justamente esses dois não estão no BID. E aqui atrás, apesar de já estar treinando com o clube e ter assinado seu contrato há quase duas semanas, Samariz ainda não foi registrado pelo Curitiba no BID. O grego foi uma contratação pedida especificamente pelo treinador Thiago Kolossky. E segundo o que se fala, ele está treinando muito bem. Caso a situação de documento seja resolvida, o volante teria grandes chances de ser titular. Então está aí, gente, o atacante Gessé Rodrigues e o volante Samariz. Informações importantíssimas para o Bahia. É bom que se diga, porque o Curitiba buscou se reforçar nessa segunda janela. Está numa situação de desespero ali no Z4, na zona de rebaixamento, na lanterna. E são duas peças que acabam sendo essenciais. E são sim boas notícias para o Bahia. Tem até hoje para sair no BID e se não sair, não jogam contra o nosso tricolor de aço amanhã. Claro, independente de quem joga, o BID tem que se empolgar com tudo a respeito ao Curitiba e buscar os três pontos. Mas é uma informação importantíssima. Esses dois reforços do Curitiba, de repente, podem não enfrentar o Bahia. E está aí o contexto favorecendo o nosso tricolor de aço. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, acesse seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral. E acabou de assistir, não vacile não. Clique aqui no link e fique insado no primeiro comentário também na edição do vídeo. Acesse o WhatsApp da InfoStory e corra logo para buscar mais informações sobre computadores novos a partir de 599. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima. Tchau.